Carina, onde tu vais? Trabalhar Trabalhar? Sim Tu quer ganhar dinheiro para papai e para mamãe? Sim Sério? Vou Tu vais trabalhar? Sim É? Nossa, que bonita Onde tu vais? Trabalhar Trabalhar? Sim Nossa Viu, paia? A Carina vai trabalhar Sim Bata De Carina, né? É? E tu vai de onde? Trabalhar Trabalhar, sim Tá lá, vai trabalhar É o mini Hulk É A Carina virou Hulk Sai Hulk O que é isso? O que é que o sapato está fazendo na pia aqui? O que tu quer fazer buracos? O que os inscritos vão falar do canal? Vão falar Nossa, que mulher parca Tá com os negócios em cima Você também quer? Sim, quer Mas isso você não pode Isso é chiclete Entendeu? Não, só minha Você quer um chiclete? Chico Eita Toma Não sei o que é que vai dar Mastiga Vem cá Ela não pode engolir não, tá? Só mastigar Chiclete pra Carina Carina, vem cá Faz assim Só mastiga Não pode engolir não, tá? Vamos ver se ela vai engolir isso Se engolir também não faz mal Vai colar as tripas dela Minha mãe sempre falava Que não era pra me engolir as pastilhas E quem cola as minhas tripas Eu sempre engolir E nunca colou Então Joga fora isso Galera Chega no joinha Tá começando mais um vídeo É nóis É nóis ou não é nóis, Natália? É Aonde nós estamos indo? Almoçar, né? Nós vamos almoçar, galera Vamos embora almoçar? Vamos comer picanha Nós só comemos picanha Nós só comemos picanha Toda vez que vocês vão ver no vídeo Vamos almoçar Nós vamos comer picanha Porque nós só comemos picanha, tá ligado? Você ainda tá mastigando o chiclete ainda? Deixa eu ver o chiclete Mastiga Olha lá, galera Ela ainda tá mastigando o chiclete Vamos embora, Natália Vai usar esse sapato ou não? O que que tá acontecendo? Eu não quero esse sapato Eu quero ir na minha sal Usar esse sapato Galera A mamãe não quer usar esse sapato Mas a Karina obriga a mamãe A mamãe não vai usar esse não, tá? Vou guardar esse Não Por que não? É pra mãe usar? Mas a mãe não quer esse Porque esse tá feio Ela disse O sapato tá feio A mamãe tem mais bonito A Karina quer que ela use aquele A Karina tem gosto, Natália Se ela escolheu esse, é esse Eu não tenho mais bonito Eu quero mais confortável Ah, você quer mais confortável, né? Karina, qual que a mamãe vai usar? Esse Ah, esse é mais bonito, né? Você gostou desse? Ou você gostou desse Que a mamãe não gostou? Qual que você quer que a mamãe usa? Esse? Um de cada Um de cada? Eles dois juntos Pronto, mãe Um de cada Resolvido Karina já tá escolhendo A moda da mãe, tá vendo? A Natália não percebia nada de moda Eu falei Não se preocupa, Natália Vai nascer uma menina E ela vai te dar conselhos de moda Vai te ensinar A andar na moda Pronto, tá ensinando já Um de cada, né, Karina? Aí Pronto Aí Resolvido Karina Karina Cadê o chiclete? Deixa o papai ver Ah, vai na boca Deixa o papai ver o chiclete Tá aí o chiclete? Cadê o chiclete? Tá lá ainda Tá lá ainda Na boca dela Ela tá mastigando direitinho Ela não engolindo Mano Que irresponsabilidade minha Dando chiclete pra minha filha De dois anos Deixa eu ver, deixa eu ver Ela não quer deixar Daqui a pouco a gente mostra Pra vocês verem Ainda tá na boca dela Abre Mas vocês viram a pontinha Deixa o papai ver Você engoliu? Vem cá, vem Vem cá pro papai Quer ver esses chiclete aí A Natália ainda tá enrolando Pra você arrumar Vem cá, vem Não pode engolir não Faz bolinha Cadê? Deixa o papai ver Tá onde? Ela não deixa ver, meu Mas ela tá mastigando Cadê? Olha o Hulk Olha o Hulk Olha o Hulk Tá mastigando ele Olha lá Ela mastigando ele Tá onde? Tira Pega com a mão O pai vê Pega com a mão Mostra o pai Não, com o Xuxa não Como é que tu tá usando chiclete e Xuxa, Karina? Ai, ai, ai Ela colocou agora a Xuxa também Anda, confusão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê o chiclete? Não tem nada Não tem nada, não? Então tu engoliu Ela engoliu A única coisa errada dessa moça é essa Xuxona na boca, né? A moça tão bonita Com bolsa Bonita E uma Xuxona na boca Então, Karina A Karina tá comendo McDonald's, galera Batata Natália picanha decepcionada, né, Natália? E eu também Nós fomos no mesmo restaurante que a gente costuma ir no outro shopping Só que, mano, esse veio tão pouquinho a comida Olha a tamanzinha da fatia de becã Galera, é o que eu sempre falo McDonald's nunca decepciona a gente Pode ir sempre, né, Natália? É raro decepcionar Karina É, você dá pro pai, Dan? Dá pro pai Você deu muito bem Obrigado Nossa, até a batata do McDonald's não é eu Toma cuidado aí, Karina Tu vai cair aí no chão Tu já caiu, olha só a testa ali, ó Tá levando um tombo, galera Aqui tem uns degrau ali, ó Na rampa subida aqui E a Karina não olha pro chão quando ela anda Ela vem correndo e... Né, Karina? Você caiu? Olha a testa dela, como é que tá? Olha O que que é isso aí, Karina? Coelho É um coelho? Mas tu vai matar o coelho assim Ele é rindo Karina, tu vai matar o coelho assim, sabia? Coitado Aqui Coringa Olha o Batman Pega ele, pega Falou lá, Batman Ela tá com medo do Batman? Você tá com medo do Batman, Karina? Vai, vai Bom dia, eu vou ficar com o corpo assim, galera Bem forte, ó Bom dia Olha a história em quadrinho Olha aí, você vê Ó, quem gosta de história em quadrinho? É a Hello Kitty, Karina É a Hello Kitty Galera, que negócio do Batman lá É porque o Batman tá fazendo 80 anos Eu nem sabia Também eu não sou muito fã do Batman E eles tem vários personagens do Batman Colocaram ali uma apresentação no shopping Uma exposição E a Karina já achou os brinquedos aqui Todas que ela passa, né Karina? Mãe, coloca um euro aí Eu não tenho também Esse carrinho aqui é top, hein? Olha isso Esse é das antigas, né? Se colocasse um euro e ele saísse andando pelo shopping Eu colocava Mas se colocar um euro pra ele ficar balançando pra lá e pra cá Mãe, dá a moeda Não tem no... Tá, mas vamos colocar nem assim Não Vamos ver se tem moeda Você quer moeda, Karina? Pra quê? Pra colocar aqui? Não Tem, Natália? Nossa, vai jogar um euro fora Vai, Karina Coloca ali Coloca aqui Ai, que tristeza Não, tem não Não, é isso Embaixo Eu acho que pelo menos é a volta Depois vai pegar ela Colocou O que eu falei? Um euro pra ficar balançando pra lá e pra cá Dirige, Karina É um avião E tem o pica-pau lá em cima Podia ter posto no cofre dela Tá dormindo, bebê? Levanta daí, levanta Carina tá até dormindo aqui no shopping Estamos esperando a mãe, né? Levanta 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 A mãe, a mãe tá lá no relógio, Ló Não é? Levanta Tem que levantar do chão, bebê Karina, vem cá Ó, já tá descalço, galera Olha isso A sandália tava machucando o pé dela Vai, Aquilo Tem que correr atrás dela Vem Foi embora Karina Capturei a fugitiva Olha a cor do pé dela Vamos ler isso aqui Pretinho Pretinho Pretinho, né, Karina? Bora lá Karina, é muito engraçado Eu compro banana em casa Ela não come A gente chega no mercado, ela pede e come E em casa estraga as bananas em casa Tá bom? Tá gostoso? Quer o quê? Patata Quer água? Só pra ela pegar água O que é isso aí, Karina? Isso aqui, é de quem? Não, pra pagar Pra pagar? Quem que vai pagar? Mamãe? É, mamãe vai pagar Mamãe que vai pagar isso, então, né? Ninguém vai pagar Porque a Natália já distraiu ela E já deixou o negócio lá O que você quer, Karina? Vamos embora Vamos embora pra casa já Partiu Chegamos em casa Galera, chegamos em casa Hoje foi rapidinho Na verdade, nós nem pensávamos Vem ir passear no shopping Pensávamos mais em almoçar Porque hoje eu tenho que trabalhar Daqui a pouco, pegar frango E compramos algumas coisinhas No mercado, coisa simples Não vale nem a pena estar mostrando E a Natália que comprou Teve um momento que eu e a Karina Tava lá no shopping esperando Vocês viram? A Karina tava até deitada no chão lá A Natália comprou quantos euros em roupa? 30 30 euros em roupa Daqui a pouco ela vai mostrar a vocês Ah, e compramos também sardinha Hoje tá na época de sardinha Mas mesmo assim já tá caro ainda 4,79 o quilo Meus 5 euros A sardinha A Natália vai fazer sardinha Na panela de pressão Entendeu? Só se liga nesse vídeo aqui Que tá aqui sendo renderizado aqui Que eu editei Tô editando ele aqui no computador Meu, ele foi o vídeo que saiu segunda-feira Vocês já devem ter visto E se você ainda não viu Volta lá e veja que tá muito legal É... Que a Karina ganhou um penico Ele ficou muito grande Ele ficou tipo Olha aqui 28 minutos de vídeo, meu Então eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham do vídeo Que tava muito grande Ou muito pequeno Não sei, entendeu? Que tava muito grande Eu achei um pouco grande Entendeu? Às vezes as pessoas não tem tempo de assistir, né? Muito grande assim Só que, meu Eu fui gravando, fui gravando Quando eu ouvi o vídeo Eu tava enorme Meu trabalho foi pra editar Mas o vídeo tá muito legal Muito legal mesmo Volta lá e veja Foi o vídeo de segunda-feira Tá top Tá aqui Tá sendo editado Entendeu? Ainda vou postar ele no YouTube Mas vocês já viram ele Cara, é muito sinistro isso, velho Eu tô aqui falando com vocês Que ainda vou postar Mas você tá vendo agora E você já viu o vídeo Essas coisas me confundem a cabeça Uau Isso aí já é uma A bermuda serviu bem, minha velha? Corante Estou dando estilo Quanto foi a bermuda? 14 Mas só a bermuda foi 14? Só a bermuda não E serviu? Não vai usar trocar, não? Não Muito bom E vamos ver as outras roupas Cadê as outras roupas Que você comprou? Comprou um casaco rosa Mas tá do lado dos avessos? Que eu já aproveito E comprou um casaco verde Agora é bom pra comprar casacos, galera Aqui Porque tipo Como tá verão 4 euros, tá vendo? Como tá verão Eles colocam muitos casacos na promoção Chega no inverno Tá caro, né? Deixa eu ver Bonito, vira Pra cá de frente dele Tem o quê? Não tem nada É simples Mas bonitinho Até eu vou usar esse casaco em rosa, meu Sério mesmo Dá pra me usar mesmo De boa Não tem nenhum desenho Dá, dá, meu Vou provar Vou provar Olha isso, galera Como é que serviu? O top do corpo? Toma Ah, não quer mais não? Vamos pra ver Mudou de ideia? Tu quer só isso aí? Você quer o quê? Tirar a bolinha? Isso não dá pra tirar a bolinha Isso é perfume Isso é rolon Pra passar no suvaqueira da mãe Amanhã tá com o suvaco pedido Aí ela comprou o rolon Não dá pra tirar a bolinha Já destruiu a casa do coelho? Deixa o pai colocar aqui Tem que ficar assim, ó Pronto, é a casinha do coelho Que veio no McDonald's no lanche da Karina Veio o coelhinho Coelhinho muito estranho E a casinha dele Vem aqui, ó Vem aqui pra você ver O da Karina foi isso, ó Coelhinho Na casinha Gostou? Karina, o que tá fazendo esse sabão aqui? O pai vai guardar isso, tá? Vai lavar a mão Brincando com sabão Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento Não tem cabimento isso? Tem cabimento Ó, tá cheio de sabão Isso, agora é essa Tá bom Agora vamos Pega a toalha aqui pra secar Ó O vaso da Karina Da Karina tá aí Quem viu no último vídeo Tá no estilo Acabou de usar Fez um cocôzão, filho Muito bom Meu Deus Que tanto de sardinha morta Natália limpa e coloca o lixo Junto com a sardinha aqui Nossa, vai lavar? Então galera Vamos começar a fazer a sardinha Na panela de pressão Não vai ter receita nesse vídeo Rapidinho, entendeu? Aqui tem um quilo de sardinha A Natália vai lavar ela Pega a panela de pressão Meio copo de óleo Meio copo americano Coloca alho Tem mais ou menos Uns três a quatro dentes de alho espicados Agora pegamos na sardinha limpinha Lavadinha A Natália destrunchou a bichinha todinha E vamos começar a colocá-la assim Tem que colocar certinha Agora vamos colocar o tomate E a cebola Por cima da sardinha E colocamos também Pimentão É assim Normalmente as pessoas não colocam muito pimentão Mas a gente gosta do gostinho Dá um gostinho bom E muito pimentão Pra gastar um pimentãozão inteiro Aqui que a Natália picou Exagerou, né? Mas pronto Vamos ver como é que fica A Natália está colocando Coentro picado A gosto Isso é a parte do tempero Já é a gosto Uma colher de sal Mais ou menos Sal é a gosto, sabe? A Natália está colocando Um pouquinho de pimenta Do reino Pronto A parte do tempero É muito Cada pessoa Nem precisa que só coloca sal E pronto, entendeu? Meio copo de vinagre Assim por cima Pronto Tampamos a panela de pressão Levamos ao fogo Quando começar a fazer Deixa pra ir Uns 30, 40 minutos Isso também é uma parte Que, sei lá Depende do jeito que você quer Quer ela desmanchando mesmo Que você come até o ossinho Deixa mais tempo 40 minutos Quer uma hora Até uma hora Já uma vez deixamos 40 minutos A sardinha era grande Não ficou 100% Né, Natália? Ficou assim Ficou durinho Deixa pra ir 40 minutos Uma hora E depois desliga E pronto Daqui 40 minutos A gente mostra Como é que ela vai Será que ficou bom? Não sei Galera, ficou uma hora A Natália disse que gosta Da parada desmanchando Entendeu? Que ela não gosta Muito mastigar Como não tem os dentes Muito bom O osso fica bem Pronto Então é pra ficar Assim, entendeu? E agora Aí ficou uma hora Desligando Olha, eu tenho que Pra ir no vacão Calma Quer que se exploda? Bum! Bum! Agora vamos Estampar Então é, segura a câmera Que eu não consigo Segurar e estampar Com a mãozou não Não, já tiramos lá Nossa Deve ter um Bastou não Cheira bem Não cheira Cadê a sardinha? Tá lá embaixo Não tá Colocou tanta Por isso que eu falei Não coloca muito tomate Muitas dessas coisas Você vai comer esse pimentão todo? Claro que é Com arroz, né? Bom isso Sardinha parece Nossa Tá lá embaixo Pega uma no pratinho Pra testar Mas pega o cuidadinho Pra não desmanchar ela muito Tá bom Tá bom? A falda tá falida, irmão Ah, eu que fio Pesquisei agora na net Mas modificamos a receita Porque na receita não tinha tanto esse pimentão Essas coisas Ah, já vai desmanchar o bolo Cadê a sardinha? Não era pra sair inteira? Não dá Pra ir pro ver, irmão Nossa, mano Como o osso? Não, o osso não Pra testar Ver se tá macio o osso ainda Tá Tá macio? Do jeito que você gosta? Uhum Então já tem, né? Tem arroz? Pra vocês jantar? Tem arroz? Isso é bom com arroz E o gosto? Temperadinho? Prova, Karina Peixe? Ela não prova Toma, Karina É pra você Pronto Então é isso aí Galera, eu vou ir trabalhar agora Então sendo assim Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito bom Deixa o seu like Que é o joinha Inscreva-se no canal E deixa o comentário aí também Entendeu? Se você já fez sardinha assim Ou pronto Se você faz de outro jeito Deixa o comentário aí também E é nóis É isso aí Tchauzinho E até sexta-feira É nóis Fui